O Homem Cego Quando os discípulos viram um cego implorando na rua, perguntam a Jesus de quem era a culpa por ele ser cego. Jesus disse que não era a culpa do homem. Ele nasceu cego para que o poder de Deus pudesse ser mostrado através dele. Jesus cuspiu no chão e fez um pouco de lama. Ele esfregou nos olhos do cego. Foi muito estranho. Jesus disse ao homem para lavar os olhos no tanque de Siloé. O homem confiava em Jesus. Ele foi para o tanque e lavou o rosto. Ele podia ver pela primeira vez em sua vida. Ele foi para casa olhando tudo ao redor dele. Quando seus amigos e vizinhos o viram, não acreditavam que era a mesma pessoa. O homem disse a todos que Jesus o tinha curado. O homem acreditou em Jesus e o adorou.